Regras Regras Regras, regras Sabem que lista imensa é essa? É a lista de regras do distante reino de Ondion Cada regra Regra número um Proibido fazer magia entre meia-noite e cinco da manhã Então, se eu passar mal depois da meia-noite Eu não posso nem fazer uma magiazinha pra passar a dor? E a resposta é não Não pode Eu perguntei pro mestre Borgo, diretor da escola de magia E ele disse que chama a atenção de bruxos perigosos Além das magias estarem sujeitas a influências maléficas Então, se algum colega se meter em confusão, tipo duas da manhã Sinto muito, eu não vou poder ajudar Vai ter que esperar até o amanhecer Agora escutem a regra número dois No dia da tríplice lua cheia, é proibido sair sem cobrir a cabeça depois do pôr do sol Meu pai não sabia dessa regra Nem percebeu que as três luas de Ondion estavam cheias Ah! Isso mesmo, aqui onde nós temos três luas lindas Então, depois de comeram um jantar bem apimentado preparado pela madame Gertrudes, dona da hospedaria Sentiu um calorão e resolveu sair pra pegar ar fresco De repente, chegou com o cabelo quente, ardendo, quase pegando fogo E eu não pude fazer nada pra ajudar porque ele chegou depois da meia-noite Mas como ele saiu correndo e entrou no chuveiro, acho que ficou tudo bem Bom, quando eu saí pra vir pro colégio, ele ainda tava dormindo, né? Regra número três Proibido abocanhar frutas voadoras depois do jantar Pode dar revertério Dizem até que dá dor nas tripas Ai, meu filho, ainda bem que eu te achei Ainda bem que eu te achei Papai, o que você tá fazendo aqui? Olha isso Ai, minha filha, é uma emergência, tá saindo fumaça da minha cabeça Ai, você pode me ajudar? Pelo menos a cabeça parou de arder? Não, e tá coçando Ai, será que fizeram um feitiço pra mim, minha filha? Calma, calma, pai, vou procurar uma receita pra resolver o seu problema Ai, esse lugar é muito estranho, muito estranho Aham Essa receita aqui parece boa Como fazer o cabelo parar de ficar? Agora é só pegar os ingredientes Que ingrediente, Camila Cristina? Fica calmo, pai, eu vou te ajudar Fica calmo Casca de ovo Pétala de violeta O que você vai fazer? Que negócio de casca de ovo é esse, hein? Aham Boné usado Pelo de crina de cavalo O que é isso, minha filha? O que você tá botando aí? E se piorar, Camila Cristina? E se minhas sobrancelhas caírem? Pronto Agora é só dizer as palavras mágicas Cabelo, cabelo Tratado com tatuzigo Volte a ser como ontem ao amanhecer E aí? Que cara é essa, minha filha? Que tal? Deu certo? Acho que eu posso ter exagerado Nas pétalas de violeta Calma que eu vou tentar de novo Papo de camelo Pode ir o pão Pelo de gato Pronto Agora é só dizer as palavras mágicas Cabelo, cabelo Tratado com tatuzigo Volte a ser como ontem ao amanhecer O que foi, minha filha? O que tá acontecendo? O que houve? Não deu certo, não? Acho que eu exagerei no Urucum, pai Como é fácil pro seu cabelo voltar Como é que era antes, hein? Deixa eu tentar Ai, Camila Cristina Sabe o que eu tô achando? Eu tô achando que você não aprendeu É nada nessa escola de magia, sabe? Tá achando que é fácil, pai? Ser um tom de cabelo é difícil Olha, é a última vez, hein? Muito bem Acho que é melhor trocar as palavras mágicas Cabeleira antiga Volta a sua cabeça, amiga O que foi, minha filha? Me dá um espelho pra eu ver o que tá acontecendo Vai, essa tua cara não tá muito boa, não Que garota Fiquei um pouquinho mais velho Acho que eu envelheci aqui uns 20 anos Pelo menos eu não tô mais com a cabeça fervendo Meu filho, é o seguinte Eu tô indo pra casa Eu vou esperar você Por favor, não demore E ó, cobre a cabeça Tá legal pra se proteger, tá? Porque esse lugar aqui é muito doido Muito doido Tô te esperando, Camila Cristina É, mãe Agora eu entendi por que existem certas regras que precisam ser cumpridas As regras muitas vezes parecem coisas sem sentido chatas, antigas, do passado Acontece que às vezes elas existem pra nos proteger Claro que seguir qualquer regra cegamente é sempre um perigo Por isso que a gente precisa entender por que a tal regra existe Acho que o Mestre Borgo distribuiu as suas regras pra nos proteger dos perigos de onjo Afinal, nesse lugar acontece cada coisa estranha Tô atrasada, galera Depois eu conto as outras regras pra vocês Fui!